Eu já vim ajudar, e não ajudo daí. Ótimo dia pra vocês. Vamos ver? Bom dia, bom dia, Rafael com vocês. Despertei da cama, pois é. Fico imaginando como que tá os Hunter lá na casa do Richard Selvagem. Dani, Renan, Thiago Reis, Boquinha, Renato Garcia, Léo da Hornet, Bruno. Tá, pega uma gente acambada tudo junto na casa do Richard. Ei, lasqueira. Mas, é aí, galera. Eu vou acompanhar os Hunter aí, né. Gosto muito, curtir isso. Eu já desejo um dia chegar à elite dos Caçadores de Lendas. É impossível, não sei. Mas, pra Deus, nada é impossível. Venho aqui dizer a todos que tomam um café. E, na mais além, venho pros jogos aí, no canal aí. Deixei os vídeos já programados aí. Na Semana Cultural. E é isso, galera. Espero que estejam curtindo o meu canal. Poder compartilhar com os seus amigos aí. E é isso aí. Ainda em casa. E, desse jeito, galera. Estamos aqui pra vencer na vida. E o meu caminho é esse. Vencer na vida. Hoje é quinta-feira. Se não me engano. Acho que é quinta-feira. Mas, não é isso aí. Eu, daquele jeito, maravilhoso. Um frio brabo em Curitiba. Melhorou com o sol. Desejo a todos um ótimo dia. Muita paz aí. Muita luz. Tamo junto, galera. Fui.